E aí, turma? Olha quem tá aqui! Bruna Espoladori, minha companheira, que tem uma risada incrível. E aí o que acontece? Eu tava fazendo minhas pesquisas sobre comédia e eu me deparei com um filósofo e tal, ele tava falando de algumas piadas e ele contou uma piada feminista, né? Aí eu fui atrás de pesquisar mais piadas feministas e eu achei várias piadas, na verdade, em inglês, né? Aí eu traduzi algumas, até eu já tinha ouvido uma versão em português e tal, mas várias eu não conhecia, na verdade. E eu não sou de contar piada, né? Eu sou comediante stand-up que faço as minhas próprias piadas, né? Aí eu fiquei muito afim de contar as piadas pra vocês, de fazer um vídeo contando piadas, na verdade, porque gostei, gostei de várias piadas. Aí eu comecei a contar pra Bruna e aí ela... É isso, ela ri, né? Ótimo. E aí, o que acontece é que eu queria, então, contar as piadas que eu traduzi pra ela e pra vocês, pra ter a reação dela, e sei lá, se a gente quiser conversar sobre as piadas também. Mas é isso, é um experimento aqui, eu nunca fiz isso na escola da comédia, esses vídeos falando muitas piadas, né? É sempre uma análise sobre o mercado, sobre o tipo de humor, não sei o quê. Mas piadas, de fato, é uma coisa que eu quero começar a experimentar mais aqui. Tá bom? Tá bom? Valeu, sim, olha. Então, vamos lá. Como um homem faz pra deixar o sexo mais interessante pra você? Ele vai viajar? Eu acho que eu tô me arrependendo já. Não bate palma, não, pô. Ó, você consegue imaginar um mundo sem homens? Nada de crimes, mais amor e muito mais mulheres gordas e felizes, né? Sim, não. Por que homens não fazem cubos de gelo? Porque eles não sabem a receita. A Bruna é ótima de receita e de comida. Eu, toda vez que vou cozinhar, eu tenho que estudar como é que faz arroz. Toda vez. E eu faço errado. Ah, você também olha a receita só. O que você dá pra um homem que tem tudo? Penicelina. Entendia, amor. Entendeu? Porque ele é uma doença, né? Gente, uau. Entendeu? Porque homens são como banheiros. Porque ou estão ocupados, ou eles são vazios, ou então eles deixam merda pra você limpar. Meu Deus, que é horrível. O marido pergunta pra esposa, né? Por que você nunca me fala quando goza? Aí a esposa responde. Ah, até falaria, mas você nunca tá presente. Pode rir, mano. Pode rir. Como você impede um homem de entrar na sua casa? Você troca a fechadura da porta por uma presilha de sutiã. Ok, é mais ou menos. É, mais ou menos. Qual é a melhor maneira de perder aquela indesejável gordura excessiva? Se divorciando dele. Entendeu, né? Porque aí o cara é a gordura. Sim, sim, sim. O cara é a gordura. Por que um homem gosta de ir pra cama com duas mulheres? Pra que elas tenham alguém pra conversar. Ah, bom. Ah, bom. Chamar o pessoal aí. Por que homens gostam tanto de BMW? Porque pelo menos esse nome eles conseguem soletrar, né? Como você chama um homem que casou com outro homem? Padre. Eu gosto dessa. Essa piada provavelmente existe, tipo, antes de ter a liberação do casamento gay, entendeu? É verdade, é verdade. Porque aí ela já é uma piada que tá desatualizada. É, é verdade. Mas ela é boa, ela é boa. Sim. Por que que precisa de um milhão de espermatozoides pra fertilizar um ovo? Porque no caminho eles não param pra pedir ajuda. Ai, nossa. Isso é verdade, é verdade. Gente, eu sou uma muito puta com o meu pai. Ele sempre tem palavra de não pedir ajuda e eu sempre com o meu pai. Pergunta, pergunta dele. Não, não pode perguntar. Que agonia que me dava. Quando eu era criança. Mas a gente faz isso mesmo, é uma bosta, né? Não é sempre. Mas, por exemplo, uma vez eu quase matei meus amigos na Ilha do Mel. Porque eu não pedi ajuda pelo caminho. Eu achei que eu sabia o caminho e a gente quase morreu. A gente foi entrando no mato, assim. E aí, não, vamos por aqui. E aí, subiram umas pedras. A gente quase morreu mesmo. Porque eu não pedi ajuda pelo caminho. Foi ridículo. Meu Deus, ok. É isso. Essas são as piadas, então. Pessoal, vocês gostaram? A gente pode fazer mais. E eu acho que seria legal fazer mais com a Bruna também. A gente tá querendo fazer mais coisas juntos aí também, inclusive. A gente tem umas conversas legais, né? A gente tem umas coisas boas, né? Se vocês vão curtir, a gente curte. Mas eu chamei a Bruna pra usar a risada dela. Porque ela tem uma risada muito boa. E aí, as piadas vão ficar melhor. Tem umas outras piadas. Eu acho que vou fazer um outro vídeo. Deixar ela esquecer as piadas. Aí eu conto as piadas de novo. Porque tem umas outras muito boas também. Tem umas muito boas. Tem umas muito boas. Mas aí o vídeo vai ficar muito longo. Eu faço outro dia. Posso pesquisar mais piadas também. Bem, Bruna dos Forradores. Participação especial aqui na Escola da Comédia. Hoje, diferente. Tá bom? É isso. Eu sou o Fábio. Se inscreve e compartilha aí. São piadas engraçadas. Eu, comediante stand-up, não conta piada de salão como essas. Mas tem umas piadas muito boas. Eu nunca lembro elas, inclusive. É isso. Obrigado, linda. Obrigada, gente. Valeu, gente. Se inscreve aí, comenta, compartilha, tá bom? Tchau.